Fala galera, fala torcedor de São José Vambora pra mais uma Quinta rodada São José e Água Santa aqui no Canindé Ingresso aí já na mão Vim aqui com o Luizão Hoje é vitória, hein? Acabou, Azinho Acabar com essa palhaçada aí, mano Não dá mais não, velho Indo pro décimo terceiro jogo sem ganhar, pô Bora entrar, rapaziada Vamos subir Subir nas escadas Olha o Canindé aí Hino nacional já Vamos ganhar hoje Vamos pra cima Começa o jogo no Canindé Pô, não tem três minutos o gol dos caras, velho Um a zero É inacreditável esse São José Não é possível que vai ser de novo Uma derrota, um empate Time Lerdo desligado, mano Treze jogos já é essa merda? Cara, como é que pode o São José ser tão desatento, mano? Vai lá, vai fazer Hoje é um jogo, cara Que a gente passou por uma semana difícil com o nosso amigo Lacerda Lacerda é que Deus o tenha Para as melhores pessoas que eu conheci Que o São José me proporcionou conhecer Um grande amigo E eu queria muito, quero muito Que o São José vença esse jogo por você, irmão Você merece Sua memória E... Mas tá difícil, cara O nosso time tá difícil Já estamos perdendo E os caras estão dominando o jogo Vamos ver, velho Nossa Ah, pelo amor de Deus, mano Olha onde a bola veio aqui, velho Ah, não, mano Esses caras estão de zoação, mano Os caras estão de zoação, mano Sai, zica Sai Ah, mano Vem, que ódio desse time Olha lá Ei, ei, ei Vamos, vamos, meus senhores Eu já fiz Eu vou estar Para a italiana Vamos, vamos, meus senhores Só você é Eu vou Lacerda Onde a gente está? Gol! 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 Vamos! Vamos! Vamos juntos! São José! São José! Vamos! É nóis! Aqui é a Águia! Vamos! É nóis! Os é nóis! Pô, pelo amor de Deus! Que saudade de comemorar um gol! Sou São José! Meu grande amor! Onde é o nome de Amorão? 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 Você é velho! Você é velho! Você é velho! Você é velho! Fazia muito tempo, hein? Sem comemorar um gol! Dois, três meses, velho! Um a um! Vamos lá! Tá igual! O jogo tá igual! Dá pra ganhar! Dá pra perder! Dá pra continuar empatado! Mas tá tudo dentro do nosso alcance! Pra cima deles! Ah não! Gol! Nossa, velho! Passou perto! Cara, o Caio César salvou uma! Ele fez gol, o Ariel ficou fora do gol e ele tirou de cabeça! Dois gol! Dois gols do Caio César! Vai tá melhor! Mas não pode essas bobeiras aí, mano! Eu vou parecer o goleiro da Colômbia na Copa de Bobeira! Tem um Eguita ali, velho! Eguita! É! Fim do primeiro tempo! Um a um! Um jogo bom! Os dois times tiveram chance de fazer o segundo! Acabou que desperdiçaram! Tá um jogo bem aberto! Qualquer um dos times pode ganhar! Isso que tá bacana de assistir! E que frio, hein! Intervalo de jogo! Eu e o Davi tamo aqui! Tá frio, Davi! Davi! Você que é o nosso amuleto da sorte! Vários jogos você cravou aí no canal! Tá um a um! Vai terminar quanto? Dois a um! Dois a um! Gol do Nicolas! Gol do Nicolas! Cadê o pai? Cadê o Danilão? O Danilão! O Danilão tava no México! Abandonou a gente! Apareceu aí! Voltamos ontem pra viagem! Vamos ver se é pé quente mesmo, hein! Treze jogos sem ganhar! Você foi pro México e acabou! Não, vai ser três a um hoje! Três a um? Três a um! Vou do João Gabriel, hein! Nossa! João Gabriel! Você... Açaiazinho! Fé, gente! Fé, fé! Vambora! Mas era! Tô com outro Davi! O cara que é daqui da capital! Gosta de futebol! Fala de vários clubes do Brasil! Fala o seu Instagram aí, Davi! E o que você tá achando do jogo? É! Eu sou o José que começou mal, mas depois se recuperou e tenho certeza que vai se jogar com mais raça, vai conseguir se classificar! Bom! Eu trouxe pra Luzo que já está classificado na Série D! Aliás! Rapaziada! Segue aí no Instagram aí! Davi Luzalopes! Arroba aí! Tá aqui... Vai tá aqui embaixo, né? Coloca aqui embaixo o arroba! Davi Luzalopes! Davi Luzalopes! Segue lá no Instagram que é muito bom conteúdo de todos os times! Segue lá que é bom demais! Valeu! Tamo junto! Valeu! Começa o segundo tempo! Vamos pra cima! Vamos Águia! Começa a trabalhar aí, juiz! Vamos! Que tchau! Que tchau! Me mostro! Vão! 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 Aqui no último degrau do Canindé, uma visão bacana da cidade de São Paulo, uma visão A visão bacana do estádio Vai! Cantei Jogar com raça e com o coração Lançar e ser Obrigação Tá difícil Torcida puta A bosta de jogo Segundo tempo São Zé não evoluiu Jogar por terror Filha da puta Jogar por terror Filha da puta Jogar por amor Jogar por terror Filha da puta Segue a sequência de merda Treze jogos Olha lá, o bando de covarde, frouxo Batendo palma pra quem? Vocês estão batendo palma pra quem, velho? Vergonha, mano Time sem vergonha, velho Ah, dá licença, mano Bando de jogador covarde, frouxo Vergonha, vergonha, time sem vergonha Mais uma aí, mais uma Treze, agora são treze Fez um gol, empatou Oh, joga por amor, oh, joga por terror Tá foda Olha como é Ah, rapaziada, eu não sei mais o que fazer, velho Vambora, né, vambora 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 O melhor da noite tá agora Não ganhou mais um jogo, tô puto Mas vamos comer alguma coisa ali agora Vambora O melhor da noite é não ver o São José, né, Luizão? O melhor da noite é a picanha O São José é motivado Ah, o São José tá foda, cara Não aguento Mano de frouxo, mano Os caras dando risada, velho Os caras dando risada, vem aqui Agora vai vir todo mundo comer aqui, vamos comer Agora vem todo mundo comer aqui Vem pra honrar a memória do nosso amigo Os caras foram capazes de fazer um jogo Lacerda, Deus o tenha Tamo junto, meu amigo Onde que você esteja Nosso irmão Vou começar a colecionar pra você Você colecionava, agora vai ser minha vez Vou colecionar pra você Valeu, Lacerda, abração Sempre conosco, né Sempre conosco, sempre vai estar com a gente Valeu Você, Léo Benfica O Estevam Neves aí Mais uma vez tá aqui falando um pouco aí Da situação do nosso São José Esporte Clube Um time que a gente torce, que a gente ama E aos torcedores da Águia do Vale aí Que na vitória, na classificação a gente comemora Na derrota, a gente ama Vida que segue Vamos pro próximo campeonato Vamos pros próximos jogos Apoiar o São José Não tem jeito, né O time que a gente ama não vai mudar O amor é o mesmo Jogador passa Diretoria passa Tecno passa A gente fica A gente é o maior patrimônio do clube Somos nós torcedores Um abraço a todos aí Vamos Vamos São José Já é o Bí É o Bí E aí O que é isso? O que é isso?